Olá meu amigo, minha amiga, bom poder estar com você mais um dia refletindo a palavra de Deus Continuando a nossa reflexão no livro do profeta Jeremias Hoje no capítulo 17, versículo 10, que nós lemos assim Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações Sabe querido, Deus aqui está falando para nós que Ele esquadrinha o coração Deus tem uma habilidade que eu e você não temos Que analisar, esquadrinhar, vasculhar o coração humano Nós podemos ver ações, atitudes Mas nem sempre as ações e as atitudes das pessoas Por mais boas que sejam, não refletem de fato, nem sempre refletem de fato O que vai no coração, na mente das pessoas Muitas pessoas, infelizmente, têm até atitudes boas Mas com os pensamentos equivocados, com as intenções erradas Ser cristão não é apenas ter atitudes corretas Mas é ter também pensamentos corretos Deus diz em sua palavra que tudo aquilo que é bom, verdadeiro e puro Seja isso que ocupe o nosso pensamento Deus, Ele diz que Ele esquadrinha o coração Ele julga os pensamentos, por quê? Porque Ele vai a fundo Deus vai julgar cada um segundo as suas obras E Jesus, Ele conhece o coração Ele conhece o coração daquele que tem feito as coisas Ele conhece e sabe das verdadeiras intenções Que pensamento você tem tido? O que você tem alimentado em seu coração? Muitas pessoas apresentam, na aparência exterior, uma aparência de amor, de bondade Mas em seu coração, em seus pensamentos, alimentam o ódio Alimentam a maldade Alimentam pensamentos indevidos para um cristão Como estão os seus pensamentos? O que tem ocupado a sua mente? Preste bem atenção Deus, Ele esquadrinha o nosso coração Esquadrinha o nosso pensamento Ele julga o nosso pensamento O que você tem pensado? Ser cristão não é apenas ter boas atitudes Mas é ter bons pensamentos Boas intenções em seu coração É ter no coração o verdadeiro princípio do amor de Deus Coloque hoje a sua vida Nas mãos desse Deus maravilhoso E deixe Deus cuidar a cada dia de você Convido você, nesse momento A curvar a sua fronte, fechar os seus olhos E a orar comigo Senhor Deus e Pai, muito obrigado por teu infinito amor Nos ajude a cada dia O sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo, de novo Novo, de novo Deus faz tudo novo, de novo Pra você Deus faz tudo novo, de novo Legenda Adriana Zanotto